Juliette contou tudo e não escondeu nada dos seus seguidores da visita que fez ao parque da Disney na Califórnia. A rainha dos cactos levou seus fãs para dentro do mundo de magia da Disneylândia, com uma série de cliques onde ela aparece no parque se divertindo, toda feliz, curtindo os brinquedos e os personagens, ao lado dos seus amigos fiéis. Eles usavam as famosas orelhinhas da Minnie, personagem do estúdio que é a companheira do Mickey Mouse. Os looks usados pela Pitica em cada ocasião são um espetáculo à parte e servem de inspiração para os fãs e súditos. Nós abrimos o Imebe e o outro, o Peter Pan, depois vem os radicais. Olha eu. Ei. Gustavo, a cagou da Indiana Jones. É, letro, letro. Oh, yes. Somebody said they saw Himalayan over there. Emelar. Huh? Wow. I've never seen Himalayan any. I've never seen Himalayan any. Listen, you people gotta settle down. Ah. No, you see if there was a death back there. Eita. Esse moleque doido. Eita. Que mal. Ha, ha, ha.